Olá, seja muito bem-vindo ao canal Herói de hoje. Eu sou o Jonathan, e nesse vídeo, irei lhe contar algumas curiosidades sobre o Batman. Então senta aí e vamos lá! Pra criar o nome do alter ego do Homem-Morcego, Bill Fincher utilizou o nome de duas figuras históricas. A primeira foi o rei da Escócia Robert I, também conhecido como Robert de Bruce. Graças a ele, o país entrou em guerra contra a Inglaterra e conquistou sua independência. Já o sobrenome Wayne veio de Anthony Wayne, um general norte-americano que lutou na guerra da Revolução Americana, que culminou na independência do país. Você conhece o Bat-Sinal, sabe que é um dos maiores símbolos do Batman. Mas e se eu te disser que ele só surgiu 3 anos depois do Batman ter sido criado? É isso mesmo! Sua origem foi na revista Detetive Comics, número 60, de 1942. O Asilo Arkham, conhecido pela HQ de Grant Morrison e pelos novos jogos do Batman, foi inspirado no Hospital Estadual de Danvers. Um hospital psiquiátrico, um manicômio, que tinha histórias que contavam o quanto era bizarro o tratamento dos pacientes. Essas histórias incluíam lobotomia cerebral e tratamento de choque. Era uma coisa assim bem macabra. Hoje em dia o local tá abandonado e fica uma coisa mais sombria ainda. Mas eu acho que esse clima sombrio e macabro é tudo que o Asilo Arkham possui. Então eles pegaram assim uma referência muito parecida com o que eles queriam criar. Um hospital psiquiátrico e por aí vai. E tratamento de Wayne e pra mim foi uma combinação, uma inspiração perfeita pra criar o Asilo Arkham. Os pais do Bruce Wayne faleceram exatamente às 22h47. Pra você ter uma ideia de como esse horário é importante pro Bruce, saiba que ele utiliza como senha de acesso pra Batcaverna. Então tá aí, se você quiser invadir a Batcaverna, agora você já sabe a senha. 22h47. O Batman foi inspirado no Drácula, no Sherlock Holmes, no Zorro e em um traje de Leonardo da Vinci. Semelhante a uma Zadelta. O Batman possui tantas referências que nem o Capitão América conseguiria entender todas. No ano de 1940, as primeiras edições do Batman começaram a ser publicadas no Brasil. O único problema foi a tradução de alguns elementos também em Morcego. Por exemplo, Batman virou Morcego Negro. Bruce Wayne virou Bruno Miller, cara, isso não tem nada a ver. E Gotham City virou Riacho Doce. Me diz como uma cidade que é muito perigosa, aí tem um vigilante, que é um cara muito forte, aí a cidade é perigosa. Aí qual o nome que o cara quando vai traduzir vai botar? Pô, essa cidade aqui é muito perigosa, já sei. Vou botar o nome de quê? Riacho Doce. Sem comentários. O cara que traduziu esse nome decidiu botar esse. Achou bonito, porque eu não vejo lógica de um local perigoso se chamar Riacho Doce. Mas, tá né? Vamos pro próximo. Um infográfico criado pela Money Supermarket calculou o preço necessário para poder se tornar o Batman. 682 milhões, 451 mil, 350 dólares. Que coitinha absurda, hein? Batman possui um filho com Thalia Ogum. Filha de Hazogun. Líder da Liga das Sombras. A criança se chama Damian Wayne e teve sua estreia em Batman o Filho do Demônio do ano de 1987, onde era apenas um bebê. Damian cresceu e virou um Robin. E assim como Jason Todd, veio a falecer. Damian faleceu na HQ Batman Incorporated dos 9,52. Honestamente, se me perguntarem qual super-herói eu gostaria de ser, eu teria certeza em falar. Qualquer um, menos o Robin. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando logo o gostei. E diga aí qual o próximo herói vocês gostariam de saber algumas outras curiosidades. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar em suas redes sociais. Muito obrigado por ter assistido. Câmbio e desligo.